Olá, você chegou no Descomplicatech e veja nesse vídeo 3 jogos ocultos no Google que você ainda não tinha descoberto. O primeiro deles é o jogo da memória. Você tem esse jogo que é bem legal. Você pode clicar aqui no Google e vai digitar. Quando ele chega nessa primeira tela aqui do Google, você vai digitar por jogo da memória do Google. Você pode digitar desta forma e ele já vai aparecer. Jogo da memória do Google. É só clicar em Enter e ele vai aparecer o jogo. Temos aqui o jogo da memória. Ele já aparece aqui. Jogo da memória e você clica em jogar. Ao clicar em jogar, parece que ele não é tão interessante, tão didático. Mas ele traz aqui essas opções. Ele vai mostrar para vocês qual é a ordem que você tem que ir seguindo. Conforme vai ficando mais longo aqui, vai ficando mais difícil de você prestar atenção no qual que ele colocou. Já fiz errado aqui e ele sai do jogo. Então você tem que prestar atenção quantidade de vezes que ele faz. Você vai digitar qual que ele está fazendo o barulho aqui e quantas vezes. Você vai seguir conforme ele vai mostrando aqui as opções. Vai ficando difícil porque depois a sequência que ele vai mostrando é bem demorada. Eu estou falando aqui e não estou prestando atenção qual é que eles estão fazendo. Então ele vai fazendo aqui e vai ficando muito mais difícil conforme ele vai avançando para outros níveis. Porque você tem que gravar a ordem que eles foram fazendo os sons. Quem deles aqui foram fazendo. Você tem aqui um segundo jogo que é bem interessante também. Que você pode abrir que é o Halloween 2016. Esse jogo é bem legal. Se você digitar por Halloween 2016, ele vai trazer o jogo para vocês. Então antes de ter Halloween 2016, clico em Enter. Está aqui o jogo do dia das bruxas. Posso clicar em Play. Ele vai agora trazer o jogo. Você digita em Play. Vai ter aqui uma pequena apresentação do jogo. E ele vai depois mostrar aqui para vocês. Se você clicar aqui para avançar. Ele vai ter a opção que você tem que matar aqui os fantasminhas. E você tem que clicar aqui em cima deles. Da forma que está mostrando aqui. Vai ter um formato que você tem que fazer aqui. E ele vai aqui matando os fantasminhas. Então ele vai mostrar para vocês qual é o desenho. Qual é a sequência que você tem que fazer para matar os fantasminhas. Se você não fizer o correto, ele não mata. E aí aparece as sequências ficam mais difíceis. Elas vão ficando mais difíceis. E vai demorando mais tempo aqui. Para que você vá chegando neles. Vai colocando duas formas. E você tem que fazer aqui em cima deles. E eles vão ficando mais próximos. E mais deles aqui. Então isso é muito interessante. Você pode jogar. Vou encerrar aqui no x. E vamos para o nosso terceiro jogo. Que é o dia dos namorados 2017. Você pode digitar assim também. Dia dos namorados 2017. E ele vai trazer o jogo. Então dia dos namorados 2017. Google. E você clica em enter. E ele vai trazer aqui a opção desse jogo aqui também. Quando você digitou. Dia dos namorados aqui 2017. Ou pangolins. Ele vai trazer aqui o jogo para vocês. Aqui nesse primeiro link. Dia dos namorados 2017. Google você clicou em enter. E olha o que vai acontecer. Vou clicar aqui em enter. Em cima do primeiro link. E ele vai trazer aqui uma opção. Você clicou no play. Ele vai agora mostrar para vocês o jogo. Você já vai ter aqui acesso. A esse joguinho que é bem interessante. Você vai aqui. Rolar para frente. Controlar ele. Com as setinhas. Do teclado para frente e para trás. E com a opção do enter. Você vai pular. Então você tem aqui alguns obstáculos que você tem aqui. Que você não pode passar neles. Porque senão você morre. Então vamos ali desviando dos obstáculos. E você vai seguindo aqui na parte. E vai passando por algumas fases. Isso aqui é bem interessante. É um joguinho bem bacana. Que tem aí escondido também no Google. E você pode jogar a qualquer momento. Nessas partes do jogo. Você tem aqui algumas etapas. Que você vai cumprindo. Ele vai te mostrando na tela. O que você tem que ir fazendo. Você vai avançando aqui as partes. E vai seguindo as orientações do jogo. E com certeza é bem interessante esse jogo. Você vai se divertir com ele. Bom pessoal. A dica do vídeo de hoje era essa. Se você gostou. Deixe um like. Compartilhe com seus amigos. E te vejo no meu próximo vídeo.